Olha, meninas, o plano é o seguinte, eu e ela não queremos ver nossos vestidos antes do casamento, então vamos sair uma de cada vez e mostrar o que escolhemos, tá bom? E não espie, Santana, porque não quero ter nove mil anos de azar. Vamos começar o disco. Tchau, tchau, tchau. Oh, 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 everything we see. Ah, não, 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 você não pode ver o vestido antes do casamento, meu Deus, isso dá azar, Santana, dá azar. Calma, Brittany, calma, vai dar tudo certo. Calma, joga sal pra trás do ombro. Vai lá dentro, vai falar com o de roupa agora. Eu vou fazer, como é que é isso, o que eu faço? Tá lindo!